A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma areira acesa Uma garrafa de vinho Um bom filme Uma areira acesa E... Pipacas Romântico Terror E vivi feliz na sua ternura Nos seus braços Na sua carícia Envolto Ligado Aprisionado a tudo que vinha dela De maneira tão absoluta Que nem sabia mais se era dia ou noite Se estava morto ou vivo Ou em outro lugar qualquer E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Ainda pois ela morreu. Como? Não sei. Já não sei. Ainda não sei. Ainda não sei. Ainda não sei. Ainda não sei. E depois ficou de cama, o que aconteceu já não lembro, tinha as mãos quentes, a testa Dente e úmida, o olhar brilhante e triste, falava-lhe, ela respondia-me, o que dissemos um ao outro, não sei, esqueci tudo, tudo. Recorda-me muito bem do caixão, do ruído que se ouvia quando a prenderam dentro dele. Se eu morrer antes de ti, não me leves rosas, flores silvestres ou coroas de flores. Quero que o que foi dito, feito ou vivido fique trancado, trancado num tempo passado. Aceita apenas, respeita por mim a ideia de que sou agora um silêncio profundo, o eterno. Mas por agora podemos finalmente ser livres. Por força, eu serei livre. E tu também. E tu também. E tu também. E tu também. Vamos lá. 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 Olá. Olá. E os saudades tuas? Eu também. Até parece que o tempo nos fugiu. E como ele voa. O importante é estarmos aqui. Miguel? Miguel? Eu, 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 eu... E sem dar por isso, sem saber, sem querer, estava no cemitério. Eu, 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 eu Vi que a noite estava a chegar E então Um desejo estranho Louco Um desejo diamante desesperado apoderou-se de mim Quis passar a noite ao lado dela Terradeira noite a chorar sobre a sua sepultura E ali Naquele lugar sombrio Escondi-me por inteiro Longe de todos os olhares Até que adormeci Quando a noite Já estava escura Muito escura Acordei E aí E aí O que é isso? 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 Sepulturas, apenas sepulturas A direita, à esquerda, à minha frente, à minha volta Em todo o lado de sepulturas O que é isso? 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 O que é isso?